Se você pegou o Bill com o Arthur Morgan, sinto muito informar isso, meu amigo, mas você já perdeu o cavalo. Acontece que o warm blood holandês Cremelo é um cavalo único no game. Os jogadores só terão a oportunidade de pegá-lo uma só vez. A partir do capítulo 6, no estado de Ambarino, perto do lago O'Krabis Run, você vai encontrar um NPC chamado Hamish, e depois desse encontro vocês vão liberar algumas missões com ele. Mas atenção, eu recomendo que vocês façam essas missões só depois que terminarem o capítulo 6.